Diego! Oi cadeira, tudo bom? Tudo, o que que é? Hoje a gente vai mostrar aqui ó, um presente que eu ganhei da loja Game Tech Zone Que demais! Bora lá, vamos mostrar pra vocês aqui as novas aquisições E também vou fazer o teste dele aqui ó Por isso já coloquei aqui uma televisãozinha da Tectoy Primeiramente agradeço a Deus e agradeço ao Alex da loja Game Tech Zone Que recentemente eu fiz uma participação lá na live de venda deles E eu apresentei essa live e foi super top Ele acabou me presenteando, tá? E eu também quero agradecer a toda a equipe do Alex lá Que tava lá junto com a gente lá Foi uma live só resenha, né? E o canal do colecionador tá voando E ele me presenteou aqui com um item que eu não tinha Na verdade são dois itens, né? E olha só que legal Primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui ó A fonte, essa daqui é uma fonte de Mega Drive Dessa marca aqui, como que é o nome da marca? Deixa eu ler Star Fonte Essa daqui já é a segunda fonte que eu tenho dessa marca Só que não nesse modelo de caixa Então é um outro item diferente Ela é uma fonte diferente da outra que eu tenho Então é mais um item agregado na coleção Então tá aqui uma Star Fonte Ele me mandou também aqui ó Um controle de três botões aqui e tal Controle de Mega Drive de três botões Mandou tudo junto, né? Na hora da correria eu acho que ele não viu Mas o Borracha me mandou um cabo errado Mas vai dar certo também Por quê? Ele me mandou um cabinho RF Tá? Esse aqui é um cabinho bem simples, tá? E ele além de dar o presente Ele ainda me deu garantia De um ano Olha que legal Tá? Garantia aqui de um ano Né? Caso dê defeito Rapaz, ganhar presente e ainda ganhar de garantia Fiquei demais Lembrando que quem quiser conhecer a loja Game Tech Zone Ela também é uma assistência técnica E eu vou deixar o link na descrição Pra quem quiser consertar o seu console Ou comprar um outro videogame, tá? E logo mais outras Futuras parcerias A gente vai estar apresentando mais lives Lá na Game Tech Zone Claro É só se você quiser Mas procura querer Porque isso ajuda demais E fortalece o rolê Então já deixa seu like Se inscreva no nosso canal E a cereja do bolo, pai No comentário Vamos lá Em 3, 2, 1 Que demais Esse aqui é um Mega Drive 2 Esse aqui Eu não tinha ele na coleção, tá? Esse aqui é um Mega Drive diferenciado no rolê Eu tenho uma caixa Cadeira? Mostra a caixa ali em cima Aquela ali Eu quero agradecer o César Henrique De Fortaleza Que ele me presenteou com aquela luva do Sonic 3 E... Sensacional, né? Então tá aqui o Meguinha Esse Mega ele é diferenciado do rolê Porque o Power dele É de você virar pro lado Diferente dos outros Que é de apertar assim Eu acho o visual desse videogame muito bonito Por causa tanto da entrada Como do botão de Power Liga e desliga Né? Então, cadeira Foca aqui no videogame aqui E olha só Nós vamos ligar ele na televisãozinha Vou tirar a fonte aqui Tudo certinho Tudo bonitinho Vou ligar aqui Pronto Deixa eu ver É que eu tô com óculos aqui Né, cadeira? Bom, show de bola Né? E a televisãozinha Alô, Tectoy Você é maluco Entendi, raridade Inclusive essa televisãozinha Ela tá ficando mais cara no mercado Você ficou sabendo, cadeira? Não, não tô sabendo não Quanto que tá valendo uma TVzinha dela? Rapaz, era baratinho Agora os borrachos estão cobrando bem caro Né? Eu vou colocar aqui, ó Vou testar aqui Deixa eu ligar aqui o Player 1 Essa você encontrou na feira do rolo? Essa daqui É Cadeira tão macia Tão preparada Tão soldada Ah, que demais É a história da TV É a história da TV Bom, então a gente tá aqui com alguns cartuchinhos Eu vou testar aqui Cartucho do Sonic 2 Será que vai funcionar? Do nada aparece cartucho na mesa Ó, do nada aparecem os cartuchinhos aqui, né, mano? Mágica Alô, Game Texon! Ligamos aqui Ó, vamos ver Funcionando o Mega Drive 2 Vocês conseguem ouvir o som aí, cadeira? Sim Show de bola Ó, funcionando perfeitamente Né? Colecionador Tem mais alguma coisa pra mostrar? Tem? Claro que se você esqueceu de deixar seu like Faz isso agora Porque Esse presente que ele me deu É diferenciado no rolê pai Põe no comentário E aí, ó Ó que da hora Ele é chaveado Ó Dá pra você mudar a chave de região dele Então esse Mega Drive Então esse Mega Drive Além dele ser um Mega Drive 2 Que já é difícil de achar Já é um pouquinho mais caro no rolê Esse modelo Né? Ele também é chaveado Então eu posso jogar jogos Tanto japonês como americano Acredito que europeu também Não sei Eu acredito que sim Mas a gente vai deixar pra fazer um teste Com os cartuchinhos europeus Já no próximo vídeo Calma Né? Mas uma das dúvidas também Que a galera pergunta É se funciona o Ever Drive E esses Mega Drive Diferenciado no rolê Bom, vamos ver Vamos testar aqui, ó Primeiro a gente testa aqui Um Ever Drive X7 Se entrar, né? Tem que entrar Entrou Vamos ver Um Ever Drive X7 Esse aqui é um Ever Drive Funcionando Ó, funcionando perfeitamente Ó, quer ver, ó Deixa eu ver Aqui Ah, esse aqui, ó É o Ever Drive perfeito Do U Colecionador Esse aqui é um cartão De 32 GB Galera que se interessar Quiser tá adquirindo um cartão desse Vou deixar o meu endereço eletrônico Na descrição Às vezes você tem um Ever Drive intermediário Um Ever Drive chinesinho Um Ever Drive de entrada Eu deixo esse card aqui, ó É... Falando sobre qual é O melhor Ever Drive chinês Né? Que tem, né? De entrada Às vezes você quer comprar um Ever Drive E aí você já pode entrar Arregaçando Comprando um Ever Drive perfeito Com o colecionador Que tem de tudo um pouco Mas assiste o card primeiro Pra você ver, né? E entender o que que eu tô falando, né? E agora a gente vai testar O Mega Ever Drive Pro Que é o cartucho mais poderoso Do Mega Drive da atualidade, né? E a gente vai ver Só que aí No Mega Ever Drive Pro É diferente o rolê Por quê? Porque quando a gente vai testar Esse cartucho Uma das coisas que pesa É os jogos de Sega CD Porque se os componentes Do Mega Drive O Mega Drive Ele sofreu várias revisões E tem algumas das revisões Que o áudio do Sega CD Não funciona diretamente No Mega Ever Drive Pro A gente vai mostrar aqui Deixa eu ver aqui, cadeira Cadê? Ah, é desse outro lado Cadê? 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 Aqui, ó Deixa eu ver Vou puxar aqui Ah, aqui, ó Toramos Cadê? Mostra aqui, ó Esse aqui Ele tem entrada pra Sega CD Então eu já acredito Então eu já acredito Que os componentes dele É tudo originalzinho Tudo bonitinho A gente vai deixar de lado Aqui, ó Vamos ver se funciona O Mega Ever Drive Pro Oh, maravilha De primeira Agora a gente vai colocar aqui, ó Jogos de Sega CD Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu achar um jogo aqui, cadeira De frente assim fica meio ruim Cadeira, mostra um pouquinho ali na tela Pra eles verem ali, ó Que ali, ó A listinha de jogo, tudo mais Eu vou achar aqui o jogo do Sonic CD Vamos ver Porque o Sonic CD Ele vai tocar um áudio Certo? Deixa eu mostrar aqui, ó Cadeira tão macia Tão preparada Vem tocando a musiquinha A gente aperta Start Dá Intro Tudo bonitinho Ó que daora Lembrando mais uma vez Que o link da Game Tech Zone Tá na descrição aí, ó Agradecer demais ao Alex Obrigado aí Deus abençoe aí E vamos ver se toca a musiquinha Se tocar os componentes É tudo original Oh A musiquinha original tocando Show de bola Então os componentes É tudo original Funciona Mega Ever Drive Pro Com todos os seus atributos Todas as suas qualidades E ainda de quebra Esse Meguinha é um Meguinha chaveado, pai É pra aplaudir É pra aplaudir de breve Que demais Que demais Cadeira tão macia Tão preparada Então Se você curtiu Esse Esse Unbox aqui Esse presente que eu ganhei da Game Tech Zone Se você assistiu Se você assistiu o vídeo Até o final Põe a palavra chave MD2 Que é Mega Drive 2 Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Tá Não se esqueça também De assistir os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Que seja mais um mês Abençoado Em nome de Jesus Uhul Cadeira Manda Manda um tchauzinho pra eles Cadeira Tchau, tchau Uhul Confia Até o próximo vídeo Mostra aqui, Cadeira Mostra aqui, ó Que demais Tchau Tchau Tchau